Yara Siqueira Batista, de 22 anos, foi morta com vários golpes de picareta O suspeito de cometer o crime é o companheiro dela, Gabriel Alves Ramos Marques, de 22 anos, conhecido como alemão Ele cumpria prisão domiciliar há dois meses Segundo a PM, os militares teriam recebido uma denúncia anônima Informando que um casal estaria brigando e que a mulher estaria sendo agredida Era por volta de seis e meia da manhã O que chama a atenção nesse caso é que o crime aconteceu a cerca de 500 metros aqui da base da polícia Os militares se preparavam para atender a ocorrência quando se encontraram com o suspeito Ele estava vindo a pé da casa onde matou a esposa e iria se entregar à polícia De imediato nós nos deslocamos para o local e no caminho deparamos com o autor Dizendo que queria se entregar, pois tinha acabado de matar a esposa com um copo de picareta Como já o conhecíamos nos meios policiais e conhecíamos o endereço dele De imediato o prendemos e deslocamos para o local Logo acionamos o SAMU O casal morava em um barracão nos fundos da casa da avó do suspeito Segundo a polícia, os dois eram usuários de drogas e tinham um relacionamento conturbado Ele mora com a avó, a avó dele estava muito agitada Conversamos também com a mãe do autor Ela relata que os dois eram usuários de drogas Ele e nós já tínhamos conhecimento da passagem pelo tráfico E também era usuário Ela também tinha nosso conhecimento e acabamos de confirmar hoje com a família Que ainda estavam usando droga No local do crime, ninguém quis falar com a nossa equipe De acordo com a polícia, a avó de Gabriel teria ouvido os gritos de socorro da vítima E teria tentado impedir o neto A avó só relatou que viu ele com a picareta para tentar agredir a vítima Que ela pegou um pedaço de madeira para tentar tomar a picareta do autor Não conseguiu, ela correu para dentro da casa e trancou a porta com medo também que fosse vitimada por ele O suspeito foi preso em flagrante Segundo a polícia, ele tem várias passagens por violência doméstica, tráfico de drogas e porte ilegal de arma Ele saiu da prisão há poucos dias, não tem muito tempo, pelo crime de tráfico de drogas A polícia agora investiga o que teria motivado o assassinato